Olá, eu sou o Gonçalo Castro da Opel da Caetano Technique e venho por este meio convidar-vos ao nosso evento Caetano Car Market XL. Temos mais 20 marcas em 50 pontos de venda em todo o país. Na Opel temos 100 viaturas novas, semi-novas e usadas no Porto, Gaia e Setúbal. Podem realizar a vossa marcação presencial ou virtual através do site caetano-carmarket.pt Se vierem cá, garantimos todas as condições de higiene e segurança. Conto convosco até domingo, dia 26 de julho. Até já!